A vida A cada dia em nossas vidas o universo nos ensina lições que muitas vezes nós nem percebemos desde o nosso primeiro piscar de olhos desde cada momento em que a fome bate desde cada palavra que falamos estamos aprendendo nós passamos por inúmeras situações na maioria delas nós somos protegidos pelo papai, pela mamãe pelo vovô, pela vovó sempre tem alguém nos protegendo até que um dia a gente cresce e começa a enfrentar o mundo sozinho, sozinha aí é aquela coisa, escolher a profissão ingressar numa faculdade ou não conseguir um emprego essas são tarefas que nem todos suportam com um sorriso no rosto ou nem todos fazem por vontade própria cada um tem suas condições de vida e cada qual será recompensado pelo esforço e o esforço não será em vão as vezes acontecem coisas que a gente nem acredita e as vezes dá tudo errado mas tudo mesmo aí você pensa que escolheu a profissão errada que escolheu o casamento ou a pessoa errada que não consegue mais sair do lugar sente que o mundo virou as costas pra você parece que que você caiu e não consegue se levantar talvez você descubra também que quem dizia ser seu amigo nunca foi seu amigo de verdade mas para pra pensar um pouco nem tudo pode dar errado ao mesmo tempo desde que você não queira e é como eu sempre digo aqui nas mensagens você pode mudar sua vida se tiver vontade de jogar tudo pro alto pense nas consequências mas pense também no bem que isso poderá te proporcionar faça acontecer não espere que alguém resolva seus problemas e também nem fuja desses problemas quem espera sempre alcança mas quem quer alcançar alguma coisa tem que correr atrás tem que ir atrás você acredita em milagres então nós vamos fazer uma junção agora se você acredita em milagres comece a se esforçar não importa a sua idade e nem o tamanho do seu sonho a sua vida está em suas próprias mãos e só você sabe o que fazer com ela então agora nós vamos unir a sua fé com a sua força de vontade imagina só essa vontade que você tem agora que você quer mudar que você quer sair dessa situação com a sua fé Deus vai fazer milagres na sua vida e Deus faz milagres todos os dias a cada instante e há diversos milagres correndo em vários cantos do mundo agora e se você é o tipo de pessoa que reclama porque nunca houve um milagre na sua vida comece a repensar as suas atitudes porque Deus faz sim Deus faz sim milagres mas apenas na vida daqueles que merecem e é por isso que eu falei do seu esforço é por isso que eu falei que você tem que se esforçar que você tem que ir atrás agora tentar mudar a sua vida se você não se esforçar se você não batalhar e realmente não merecer nada acontecerá é preciso dar tudo de si fazer tudo que estiver ao seu alcance para ser presenteado com uma ação divina então, o que você está esperando? está esperando o que? levante-se e reaja Deus está esperando as suas atitudes para decidir quais serão as dele é aqui aqui bom dia